Eu aplaudo o Dorival por dar essa opinião, porque eu não sei se alguém tinha pensado nisso. Durante a semana ninguém tocou nesse assunto. E eu acho isso muito interessante, muito importante. Então eu concordo e não estou fazendo uma crítica ao Dorival e à comissão técnica do Flamengo por escalar o time B no jogo de hoje. Eu só lamento que seja assim, isso não é culpa do Flamengo. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal pós-jogo de análise. Vamos aqui, galera, trazer para vocês um trechinho do Linha de Passe falando do empate do Flamengo. Flamengo reserva, hein, contra o Palmeiras titular que treinou a semana inteira. É isso aí, um a um. Flamengo poderia ter saído com a vitória. É, pois é. Foi triste o empate, foi. Mas vamos entender aí a parte do Dorival Júnior, a parte que importa. Assista o vídeo até o final, tem bastante informação, tem bastante coisas aqui interessantes para vocês analisarem, tá bom? Quero pedir aí o seu like, a sua inscrição no canal. Seja bem-vindo. Se você é flamenguista, inscreva-se no canal. Tudo que a imprensa fala, a gente traz aqui para vocês em primeira mão, tá bom? Vamos lá, créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição. Canal aqui do YouTube, ESPN, é do grupo Disney. O vídeo tá legal, assista até o final. E eles vão falar bastante da decisão do Dorival Júnior. Simbora! Então, a partir do momento que ele dá essa opinião... Ele tem um ponto. Ele tem um ponto e nós somos obrigados a considerar esse ponto. porque, primeiro, ninguém tem mais e melhores informações a respeito de um grupo de jogadores do que o técnico que trabalha com eles. Então, as escolhas precisam ser levadas em consideração por causa disso. Nós não sabemos quem está bem e quem não está, quem tá com dor e quem não está, quem tá correndo o risco de sofrer uma lesão muscular e perder o ano e quem não está. Além disso, tem toda essa administração que leva em conta a experiência de um técnico. E eu até aplaudo o Dorival por dar essa opinião, porque eu não sei se alguém tinha pensado nisso. Durante a semana, ninguém tocou nesse assunto. E eu acho isso muito interessante, muito importante. Então, eu concordo e não estou fazendo uma crítica ao Dorival e à comissão técnica do Flamengo por escalar o time B no jogo de hoje. Eu só lamento que seja assim. Isso não é culpa do Flamengo. Eu lamento que seja assim, que nós e o campeonato seja privado de um jogo como esse, o melhor contra o melhor. Não acho que o Flamengo tenha que pensar no campeonato. Não é isso que eu quis dizer. O campeonato precisa pensar no campeonato. O calendário precisa pensar no campeonato. Os dirigentes precisam pensar no campeonato. Aliás, o... Deixa eu só citar uma coisa aqui e você continua. Já fica a pergunta pronta para o Abel Ferreira, com relação ao que disse o Dorival, que trabalhou no Atlético Paranaense, naquele gramado artificial e essa sequência de jogos. O Abel tem essa sequência de jogos no Allianz Parque. Quando ele pega, por exemplo, Libertadores da América no meio de semana e Brasileiro no final de semana. Então, é a pergunta que fica pronta aí para o Abel Ferreira, para que ele discorra a respeito desse assunto do gramado também. Alguém pensa diferente aqui? Você pensa diferente do André ou não, com relação à escalação do Flamengo? Eu acho que eram três alternativas. Acho que não eram três alternativas. Alternativa A, o time inteiro, que era o que eu faria, porque esse jogo era o jogo para o campeonato brasileiro. Alternativa B, a proposta pelo Breler, mudar um pouquinho mais, porque também temos que reconhecer que pelo menos o primeiro tempo inteirinho deu razão ao Dorival. O Flamengo não só acaba o primeiro tempo na frente, no placar, mas incomodando muito o Palmeiras, de uma maneira que poucos incomodam hoje em dia, com o seu time em reserva. A alternativa C foi a do Dorival. Na verdade, ele já preparava uma série de alterações. Quando ele estava na frente, o pensamento original dele era ter todos em campo. E aí, quando você vê quem entrou, é uma lista fantástica. É a Rascaeta, é Pedro, é Gabigol, é Everton Ribeiro. É uma oferta que ninguém tem. É a nata, né? É a nata. Vidal como cereja do bolo. É a nata, né? Ah, então, ou são titulares ou são futuros titulares, como no caso do Vidal. Agora, era o jogo do campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro estava em disputa, pelo menos para puxar um pouquinho mais o líder, uma chance que o Flamengo não vai mais ter nesse campeonato. E um parêntese a respeito do que o André falou, o calendário nos privou do jogo entre os melhores no turno e no retorno. Porque não nos esqueçamos de que no primeiro turno, Palmeiras e Flamengo também fizeram um jogo esvaziado, naquele momento pela data FIFA. E agora, pelo excesso de competições. E os dois jogos foram bons. Dois bons jogos. 0x0 no Maracanã e 1x1. Mas que fica aquele gosto do poderia ser melhor, né? Poderia ser melhor, poderia ser o ideal. No melhor dos mundos, que nem precisa ser melhor dos mundos, num mundo razoável para a questão da disputa do futebol, nós teríamos ainda mais do que tivermos nas duas partidas. Celso, mas no mundo ideal, deveria ser inadmissível treinador poupar no brasileiro com o time tendo chance de título. É o caso do Flamengo. Esse cenário maravilhoso, um cenário perfeito, que talvez se aproxime um pouco do que é a Europa hoje. Nos campeonatos europeus, a gente vê o cenário inverso. O treinador poupando na Copa do Brasil, tentando usar essa estratégia que o Dorival utilizou, vão entrar o primeiro tempo, segurar, o segundo tempo colocam alguns jogadores do time principal e aí tentam fazer o resultado. Seria com os dois jogos contra o Atlético Paranaense. Mas o cenário futebol brasileiro, com o calendário inchado, um calendário em que a própria CBF sabota o campeonato de pontos corridos, porque quando você estipula uma premiação como a da Copa do Brasil, que às vezes supera a do campeonato brasileiro, naturalmente os times pressionados, e até mesmo clubes como Palmeiras e Flamengo têm necessidades financeiras para cumprir orçamento, é natural que os treinadores, que os times, tendam a privilegiar a competição de mata-mata e até pela pressão que o Flamengo vivia. O Dorival não assume no começo de trabalho, foi uma troca e quando o Dorival chega, ele adota a estratégia de simplificar. Ele simplifica priorizando, deixando claro para os jogadores o que é prioritário, no caso as Copas, competições de tiro curto, e ele também faz com que os jogadores do Flamengo entrem mais inteiros nas partidas. Eu sempre sou contra o treinador poupar em pontos corridos, em campeonato brasileiro, quando ele desfigura o time. Entra um time que está pouco acostumado a jogar junto, jogadores desentrosados, mas nesse caso, o Dorival se preparou para esse cenário. Ele vem montando esse time, um time que tem se mostrado confiável, que tem entregado rendimento, então não foi incoerente da parte do Dorival escalar um time reserva, porque é esse time que está dando conta do recado no campeonato brasileiro, que vinha com uma defesa praticamente impecável, fazendo boas recomposições, fez um bom primeiro tempo. O meu questionamento ao Dorival, e ele se adaptando à realidade do futebol brasileiro, é de leitura de jogo, no campo mesmo. O Palmeiras, naturalmente, perdendo no intervalo, o Abel já mudaria a postura de tentar ser um pouco mais agressivo. O Palmeiras já tinha mais posse, mas faltava essa contundência, e ela vem no segundo tempo, e isso abriu espaços para o Flamengo matar o jogo. O Lázaro, por exemplo, tem uma bola, um contra um contra o Gustavo Gomes, que se é um jogador com um pouco mais de poder de finalização, poderia ali já liquidar a fatura. Então, essa... E aí, também não dá para crucificar o treinador, para mim, é um pecado dele, ter demorado a mexer. Mas não crucifico, porque talvez antes do jogo, ele já estipulou a minutagem de cada um. Eu acho que sim. Então, é natural que o treinador já vá com esse pensamento. E siga o plano que ele fez. E siga o plano. Eu entendo o André, o Celso, dizendo que, poxa, o cenário ideal seria, de fato, colocar o time principal. Mas o cenário ideal está muito longe do futebol brasileiro. É só uma pulguinha atrás da orelha, assim. Porque, assim, numa primeira análise, priorizar a Copas é coisa para o Rogério Sene, é coisa para o Vitor Pereira, o Dorival pode ir mais, né? Com o time do Flamengo? É o elenco que ele tem. Ele olha o campeonato brasileiro de uma maneira diferente do que o Vitor Pereira. Não, e é uma questão de chance, né, Celso? Sim, é batemático. É uma questão de chance para um time que tem a capacidade que o Flamengo tem. Só uma coisa. Tem um componente estratégico interessante que até joga a favor da escalação que o Dorival escolheu. O time que entrou em campo pelo Flamengo hoje ofereceu ao Palmeiras aquilo que o Palmeiras entende como a coisa mais difícil de superar, que é um time com muita saúde no meio de campo, preparado para se defender muito bem, com jogadores abertos, sem um atacante como referência, alguém que está pronto para tomar a bola e correr. O Atlético Paranaense vence o Palmeiras assim com um time misto. Se o time do Flamengo hoje fosse o time que todo mundo canta, o time que está jogando na Libertadores e tal, a dinâmica do jogo seria a qual? Flamengo com a bola, Palmeiras preparado para fazer esse trabalho, que é o que o Palmeiras faz quase que a perfeição. Não sei que time o Abel esperava. Aí as informações, né, elas correm durante a semana. Talvez o Abel não tenha se surpreendido com a escolha do técnico do Flamengo. Ele falou sobre isso, hein? Talvez tenha. A questão é, a maneira como o time do Flamengo escolhido para hoje atuou, em especial durante o primeiro tempo, conseguiu incomodar demais o Palmeiras porque as coisas são assim em relação ao caráter de equipe. E o Dorival hoje, ele não tem só a possibilidade de escalar dois times como a gente vê. Ele escala dois times que são quase que completamente diferentes em campo. Esse time de hoje, ele joga em outro modelo, em outro sistema, ele tem outras virtudes, corre outros riscos, evidentemente, mas a estratégia estava dando certo. O meu ponto é o mesmo ponto de sempre. Eu quero ver o melhor. Eu sei, talvez eu esteja exigente demais. Onde é que você se encaixa nisso aí, Rodrigo Bueno? Acho que eu sou o mais radical aqui da turma. Mais radical? Sou mais radical, para variar. Eu não aprovo em nada a decisão do Dorival. Para mim, não tem nenhum argumento plausível para justificar o Flamengo não colocar força máxima e tentar ganhar esse jogo. É claro que a gente já discutiu aqui a questão do campeonato, a importância que tinha essa partida para o título. E se tem um clube no Brasil e na América do Sul que é extremamente ambicioso, que quer ganhar tudo, que a diretoria não abre mão de nenhuma taça, é o Flamengo. Pelo potencial, pelo investimento, pelo material humano que tem, a torcida. O Zinho estava falando, por exemplo, hoje, mais cedo, foguetório no Rio de Janeiro, no gol do Flamengo. Eu vou ser coerente com o que eu tenho falado aqui em algumas linhas e em outros programas, já alguns, talvez, anos. Quando o Crespo, no São Paulo e Corinthians, em Itaquera, onde o São Paulo nunca venceu, ele tinha uma chance enorme. O Corinthians e o Wagner Mancini em crise, ele preserva jogadores para jogar contra o Racing na Libertadores. Eu critiquei, porque para o São Paulino era muito importante. É muito importante tentar ganhar e quebrar um tabu em Itaquera. Para mim, clássico não se poupa. A mesma coisa aconteceu, Abel, quando o São Paulo estava perto do rebaixamento, e ele toma a decisão num jogo, há 10 dias antes da final da Libertadores, de poupar a Allianz cheia, todo mundo esperando, a despedida e tal. E ele poupa os jogadores. Eu critiquei o Abel. Por mais que ele tenha vencido a Libertadores, para mim, o plano dele deu certo, mas eu não concordei. A mesma coisa nesse ano, num derby, em que o Vitor Pereira é cobrado porque ele tira o pé, poupa, pensando no Boca Juniors contra o Palmeiras. Foi muito criticado por isso. Então, eu vou fazer a mesma crítica agora. Ah, Palmeiras e Flamengo não é um clássico estadual. Hoje, talvez seja um grande clássico futebol brasileiro. Clássico brasileiro. Pelas ambições, pelas disputas. O perfil do jogo não podia ser mais alto. Exatamente. Aí tem o seguinte, potencialmente a final da Libertadores vai ser de novo Palmeiras e Flamengo. Nunca teve uma final repetida de Libertadores. Já teve repetições, mas não consecutivas. Boca e Santos, Estudiantes e Nacional. A gente talvez tenha o que vai confirmar a hegemonia e o poderio desses dois times. O que significaria para o Flamengo se impor? Chegar no Allianz Parque nesta tarde e vencer o Palmeiras. Para o Dorival dobrar o Abel, que é um técnico que virou uma espinha na garganta de quase todos os treinadores brasileiros. São pouquíssimas as derrotas do Palmeiras este ano. São cinco, né? Duas para o São Paulo, o Atlético Paranaense, o Ceará e o Chelsea na prorrogação. O Flamengo poderia, acho que teria total condição de se inscrever nessa lista de raros times que venceram o Palmeiras do Abel neste ano. Então tem muita coisa em jogo, a moral, a questão psicológica para essa eventual decisão. Não vai apagar o fantasma da decisão da Libertadores passada, mas para mim teria um simbolismo muito grande. Eu fico imaginando o torcedor rubro-negro, a expectativa que tinha em torno dessa partida. Então a gente pode pensar aqui como jornalista, de uma forma isenta. Ah, eu gostaria de ver isso, gostaria de ver aquilo. Eu acho que o torcedor rubro-negro amaria mais do que tudo uma vitória hoje. E se você tira o pé em algum momento um pouquinho, e você pode usar o argumento da grama sintética que eu não concordo. Então o Dorival, por exemplo, ele é contra um time que tem grama sintética, porque um time que tem grama sintética em tese é prejudicado. Porque ele está desgastando seus jogadores mais do que qualquer outro. Palmeiras, o Atlético Paranaense, esse time joga repetidamente em grama sintética. Se isso é tão prejudicial ou muito mais prejudicial do que a grama natural, e a gente sabe que hoje a coisa é muito híbrida, temos vários estádios. A primeira é que a grama artificial é cada vez mais próxima do natural, né? A evolução, a modernidade, o selo de qualidade da FIFA. Temos estádios em que realmente uma grama híbrida é similar. Então essa desculpa para mim é válido, o respeito e tal, mas não concordo. Não é isso para mim que deveria ter tirado a força máxima do Flamengo. O Bubu. Oi. O argumento dele é sobre jogadores acostumados e não acostumados, esse é o ponto. E ele nem discute, ele não coloca em xeque a grama sintética. O que ele diz é, jogar dois jogos consecutivos em gramados desse tipo que aceleram o jogo, que impõem uma intensidade maior, fez com que ele também levasse em consideração o fato de poupar. Eu concordo com você de entrar com força máxima se ele tivesse optado, ele em conjunto com a diretoria, optado por poupar na Copa do Brasil. Já tivesse poupado contra o Atlético Paranaense. Agora, jogos em sequência, dois, nesse caso, de fato, ele correu. Eu acho que não, eu acho que o peso dos adversários é muito importante. Não. Então, se você pega um calendário, a gente fala tanto que nosso calendário realmente é recheado de partidas. Você tem agora um Botafogo pela frente para o Flamengo no Brasileiro. É um jogo, tranquilamente, que você pode poupar. Mas você não falou que não pode poupar em clássico? Porque o Botafogo é clássico. Nesse caso, sim, mas a dimensão hoje de Flamengo e Botafogo, o que eles disputam, e até mesmo um pouco da rivalidade, isso está muito diluído. Hoje, o Palmeiras, me entendam, por favor, hoje o Palmeiras é mais rival do Flamengo do que o Botafogo. É um rival técnico. O torcedor rubro-negro, ele olha para o confronto contra o Palmeiras, até pelo peso, pelo que vale pelos últimos anos. Não, pelo que está em disputa. Como algo maior do que um Flamengo e Botafogo. É óbvio. Um Botafogo em reconstrução e tudo mais. Então, por exemplo, eu entendo o Vitor Pereira poupar um jogo. O Nordeste vai contra o Fortaleza, pensando no que para ele é muito mais importante agora, que é uma semifinal de Copa do Brasil contra o Fluminense. Assino embaixo, compreendo totalmente. No caso do Flamengo, nada vai me fazer mudar de ideia. Para mim foi um erro, um tiro no pé, jogar contra o campeonato brasileiro que o flamenguista acreditava, já não sei mais se acredita ainda, na possibilidade do título. Vamos puxar aqui o outro ponto da corda, galera. A outra ponta da corda. Se o Flamengo tivesse perdido para o Palmeiras, estava todo mundo enchendo a bola do Palmeiras, porque o Palmeiras venceu o Flamengo, o Palmeiras é o melhor time do Brasil, porque ninguém segura esse Palmeiras. Agora, como o time reserva, o time misto do Flamengo empatou com o Palmeiras, daí eles procuram outros pontos de vista para poder atacar o Dorival Júnior, para poder pôr defeito em alguma coisa, né? É engraçado isso, né? Cara, o Flamengo, com o time reserva, com o time misto que seja, empatou com o Palmeiras, na Arena do Palmeiras, naquele gramado, com as arquibancadas lotadas. Isso é um grande feito, cara. O Flamengo não empatou com o Bangu, já falei aqui antes. O Flamengo não empatou com o Madureira. O Flamengo empatou com o time titular do Palmeiras, que briga pelo título brasileiro, que está na semifinal da Libertadores. O Flamengo, reserva misto que seja, fez um grande feito. Dorival Júnior tomou a sua decisão, porque ele tem uma decisão quarta-feira e ele não queria perder jogador com desgaste. Cara, na quarta-feira passada, na Copa do Brasil, Vidal saiu mancando, vários jogadores saíram desgastados, cara. Como que você vai arriscar lesionar dois, três jogadores importantes, titulares, e daí na quarta-feira tem uma decisão de Copa do Brasil com São Paulo, daí esses caras ficam fora por três, quatro semanas por causa de lesão? Meu, tudo isso é feito um estudo. Ó, eu vou defender o Dorival Júnior, cara. Eu queria muita vitória, demais. Fiquei puto quando o Palmeiras fez o gol. Mas, cara, a gente tem que entender também, né? A gente tem que entender que... Ó, deixa eu falar. Pra quem acha aí que Copa do Brasil não tem valor nenhum, quem passar da semifinal pra final já ganha 25 milhões de reais. Você sabe quanto que é a premiação do Campeonato Brasileiro para o Campeão Brasileiro? É 40 milhões. Só do Flamengo passar. Se passar, tá, galera? Eu não tô falando que já passou, não, tá? Se passar pelo São Paulo, 25 milhões de reais. Se for campeão da Copa do Brasil, 60 milhões de reais, além do grande título que hoje é a Copa do Brasil. Já pensou a importância desse jogo com o São Paulo? São Paulo que perdeu hoje pro Santos. Cara, eu tô com o Dorival, cara. Eu entendo a parte dele. O Flamengo, vou repetir, fez um grande feito empatando com o Palmeiras. O Palmeiras tava com força máxima, treinou a semana inteira, descansou. O Flamengo se desgastou pra caramba contra o Atlético Paranaense quarta-feira. E tinha que poupar, sim, porque é quarta e domingo, cara. Quarta e domingo tem que priorizar algumas coisas. Eu queria muito a vitória, mas dá pra entender, sim, a decisão do Dorival Júnior. Que não foi só uma decisão dele. Essa decisão de ter poupado aí os titulares foi de acordo com o que a diretoria pensa, o departamento médico pensa, porque não adianta também você ir lá e estourar uma rascaeta. Já pensou? Uma rascaeta, um Gabigol, um Pedro, você perdeu um cara desse? Já pensou? Então o prejuízo seria bem pior. E o empate foi amargo, cara. Porque a gente tava vencendo. Seria uma moral danada, né, vencer com os times em reserva, né? Seria uma moral danada. E dava pra até zoar os caras, mas, cara, já foi. Vamos pensar agora na Copa do Brasil. Vamos apoiar o nosso Flamengo até o fim. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho